Fizemos o check-down agora há pouco, a primeira passada a gente levou até um pequeno susto aí o carro estava deslizando de traseira, achando que estava com a roda solta paramos para ver se estava, para apertar, ver se estava alguma coisa e não era realmente, o piso estava muito liso mesmo a gente voltou para o apoio, conferiu todo o alinhamento e tal voltou e fizemos mais duas voltas, foi legal a gente fez uma volta até considerada de boa, a terceira volta é nossa e está liso, sabe, está muito liso, bastante pedra mas está legal, o carro está bem, acho que a expectativa para a prova é muito boa